E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou surpreender a loira humilde da Minimoto. Isso mesmo, galera! Hoje eu vou surpreender aquela loira que eu fui encontrar esses dias com a minha Minimoto, que é essa daqui, tá ligado? A mais antiga, né? A mais antiga. Essa daqui tá até personalizada, eu personalizei ela de cromado, mas ficou parecendo mais o surfista prateado. Mas enfim, essa daqui é a Minimoto que eu fui encontrar com ela. E naquele vídeo, ela me surpreendeu com uma coisa que eu jamais esperava, tá ligado? Eu fui encontrar ela com essa Minimoto e eu chamei ela pra ir na garupa, tá ligado? E mano, ela aceitou ir na minha garupa. Meio com medo assim, mas aceitou. E vocês pediram demais pra mim pegar e sair com ela de novo e fazer alguma coisa. E eu tive a seguinte ideia, mano. Como ela foi uma menina humilde, hoje eu vou encontrar com ela de Minimoto de novo. Ela não espera isso, ela deve estar achando que eu não vou fazer a mesma coisa duas vezes com ela. Porém, eu vou de Minimoto, só que eu vou levar uma, mano, reserva no carro. Uma das duas aí vai sobrar pra ela andar. E eu realmente vou surpreender ela, porque eu não sei se ela vai gostar muito da ideia de eu chegar lá de Minimoto, porque ela vai ter que ir na garupa, né? E da última vez, parece que ela não gostou muito de ir na garupa, mas ela foi meio emocionada ali, mas foi. E hoje eu vou levar minhas duas Minimoto, porque eu vou emprestar uma pra ela, pra ela andar junto comigo. Se ela quiser, né mano? Isso a gente vai pegar e vai descobrir no meio do caminho. Bom, vamos sair daqui, vamos começar esse teste aqui agora. Agora, lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque a gente tá na reta aí pra chegar em 13 milhões de inscritos. Então, manda o canal pra todo mundo. Tem vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, mano, se inscreve e deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Eu tô muito feliz pela Minimoto nova, né mano? Olha que coisinha linda, né mano? Parece até uma moto de corrida profissional, né mano? Olha que coisa doida. Mais pra frente, eu tô achando que eu vou personalizar ela. Eu tô pensando em deixar ela tipo aquela BMW S1000 que eu tinha. Já pensou? Essa Minimoto aqui personalizada, galera, ia ficar show, né? Eu acho que ia ficar. Mas isso é um projeto pra mais pra frente. Agora, vamos sair daqui de casa, porque ela tá esperando a gente lá no último lugar que a gente encontrou ela. Que é numa pracinha. E eu vou surpreender ela, mano. Eu vou de Minimoto, porém, eu vou com a Minimoto pra ela andar. Será que ela vai gostar? Vamos ver. Vamos sair aqui da primeira. Mas vamos levar lá pra fora. Ô, louco! Galera, confesso pra vocês, mano. É mó emoção andar naquilo ali. Bom, vamos pegar a Minimoto ali, vamos carregar no carro, porque senão eu vou me atrasar e eu posso perder a loira humilde, né mano? Então, vem comigo! Rapaziada, já tô a caminho ali, mano. É o lugar que a gente vai se encontrar. E eu já mandei meus amigos ir até na frente, mano. Porque eles estão ali na frente ali e... Eles pararam o carro de longe pra filmar, tá ligado? Mano, a reação do mundo na rua aqui é o melhor, tá ligado? Eu não aguento a piada, tá risada, hein, mano? O que é que ela vai ir lá? Cheguei! Oi! O que? Essa aqui é a nova, eu trouxe pra você ver, meu. Ó, mesmo assim. Ó, eu vim até gravando o vídeo aqui, entendeu? Vim até gravando aqui, dá um beijinho aqui pra você. Que saudade que eu tava de você aí, hein? Gostou da minha Minimoto nova? Mike, você tá de brincadeira muito com a minha cara. Você sabe que o problema é esse? Ei, essa daqui parece até uma R1. Dá pra você ir na garupa comigo, ó. Ai, Mike, você sabe que esse não é o problema, se você quiser, a gente pode ir a pé. Da outra vez eu quase me machuquei na subida. Não, mas vamos fazer um teste nessa aqui, você vai na garupa dela? Não, Mike, por favor. Ah, mas por quê? Vim, não, você faz isso de novo comigo. Ué, mas eu queria te apresentar a Minimoto nova. Eu falei que esse não é o problema, a gente pode ir a pé, tem ônibus também. Ah, você é tão fantástica, né? Vai de pé, vai de a pé. Mas vamos de Minimoto pra ficar... Ah, não, Mike, de novo, não. Você viu que o povo gostou de você. Ela é a humilde da Minimoto, ela é um amor, Mike. Mesmo? Aí, ó, comprei até uma Minimoto nova pra não andar, meu. Eu faz brincadeira. Aí, ó, por esse R1, olha lá a rabetona dela, ó. Pensa, você subindo aqui, ó, na garupa aqui, ó. Fica aqui assim, ó. Não dá, da última vez eu quase me machuquei na subida. Você vai aqui assim, ó, Mike. Hã? Na última vez eu quase me machuquei. Machucou no quê? Machuquei no quê? Na subida, quase não fobe a gente. Ah, você não vai dar uma volta na minha garupa aqui? O que é que tem? Não, Mike, vamos a pé, pega e faz o seguinte, vamos ver o pé aqui perto. Pô, vai desfazer e dá uma voltinha na garupa mesmo. Não tô desfazendo, Mike, mas você sabe que não cabe, tem que parar com isso. Tá, mas o que que nós faz? Porque eu quero sair de Minimoto, entendeu? Deixa eu aqui e vamos a pé. O caso que a gente tem, a Minimoto é o coração de tudo. Mesmo assim. Entendeu? Você é uma Minimoto, entendeu? Como que... Deixa aqui, vamos a pé, dá uma volta. Aqui, ó, uma motinha nova aqui, ó, pra nós pegar e dar uma volta lá. Não, Mike, eu não vou. Hã? Não, você tá de brincadeira já comigo. Segunda vez que eu tô fazendo a minha... Você nem tchum, né? Você viu que eu tava gravando, né? Ai, que tá pega. Mas... O carro tá ali na frente. Eu tenho uma surpresa pra você. Não acredito. Eu tenho uma surpresa pra você. Não, eu espero aqui. Você cuida aqui pra mim? Cuido. Tem uma surpresa pra você? Fica aí? Fico, espero. Fica aí, fica aí. Pera aí, galera, galera. Galera, galera, galera. Mano. Essa não espera, tá ligado? Essa ela não espera. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a mini moto que tá aqui dentro do carro, tá ligado? E vamos levar ela pra ela. Vamos ver o que que ela vai falar, tá ligado? Vem aqui. É, moleque. Ó, brava aqui, ó. Essa ela não espera, hein, mano? Essa aqui ela não espera, não. Ó, galera, aqui, ó. Vocês acham que ela esperava por isso? Eu acho que não, tá ligado? Vamos ver o que ela vai falar, tá ligado? E aí, ó. Uma coisa dessa, hein? Hã? Não é possível. Você sabe por... Aí, ó, minha surpresa pra você, ó. Minha surpresinha. Hã? Você gostou? Não, fala pra mim que você não gostou. Fala pra mim que você não gostou. Eu gostei, né, mãe? Olha o nosso tamanho, né? Pra cá. Não, da última vez você andou nela, entendeu? É a mesma assim. Só que você vai colocar aqui, ó. Ah, a GoProzinha. Coloca, vai. Coloca aí, ó. Sabe como coloca? Deixa eu colocar aí você. Deixa eu colocar. Segura aqui, bem. Deixa eu colocar aqui. Aí. Não, bera aí, bera aí. Com medo de tudo, coloca na testa. Aí, puxa aqui, ó. Só você pra fazer eu passar essas coisas e mais. Aí, vai dar uma voltinha de mini moto. Aí, que bonitinho, aí. Aí, que lindinho. Ó, você quer em qual? Pode ser essa, né? Que eu já tô acostumada. Essa que você andou antes, né? Eu já andei antes. Então, quero ver. Ó, deve que liga fácil. Agora, essa aqui é meio difícil ligar. Vamos ver. Aê! Deixa eu ligar pra você. Vamos, vamos, vamos. Vamos, amor. E aí, ó. É? Preio? É só acelerar. Aí, ó. Vamos descer aqui, ó. Aê, rapaziada. Vai que vai. Tá aí, ó. Tá mandando bem. Hã? Acelera, acelera. Você sentiu drama. Cuidado. Ai, meu Deus. Meu Jesus, galera. Coisa de louco aqui, hein? Coisa de louco aqui, o copo na rua não tá entendendo nada. Gente, mano. Hoje, acho que eu fiz uma surpresa, hein? Tá passando vergonha por quê? Mó emoção, ó. Ih, tá pegando. Fumaceira, mano. Fumaceiro. Vamos aqui nessa, né? Mano, não acredito que eu fiz isso, velho. Essa, eu passei dos limites. Tem que dar seta, hein? Tem que dar seta. Olha, cara, ela tá toda feliz, mano. Essa tá na miserável, hein? Ó, subidinha. Acelera, vai. Bravo. Aí, ó. Mano, que viagem, velho. Que viagem, velho. Que viagem mesmo, mano. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa. Estragou, velho. Quando ele se estragou, volta. Desliga ela, tem que desligar ela. Desligar ela que eu acho que escapou a corrente. Olha, isso é o dia. Hã? Escapou a corrente aqui. Calma aí que eu arrumo. Escapou a corrente. Che, escapou a corrente da minha moto. O que é, alebrinha? Tá, não foi eu. Ai, tá muito frouxa, mano. Deu ruim. Quer ir na minha garupa mesmo? Não. Fazer o seguinte, então, mano. Ó, ia até morrer o aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Só que... Ferrou, entendeu? Porque, tipo assim, o modelo... O câmera vim gravar. E ele tá ali gravando. Só que eu trouxe as mini-motos dentro do carro. Não cabe nós dois dentro do carro. Com as mini-motos. Vai ter que de mini-moto? Mano, você estragou a mini-motos, velho. Você é cupim de ferro, velho. Você é cupim de ferro, mano. Você que inventou. Cupim de ferro. Eu liguei, mano. O que? Cupim de ferro, velho. Quer tentar... Quer ir na garupa? Não vai? Eita, pega. Vamos sair daqui, então. Vixe, nem no embalinho, vai. Será que no embalinho dá pra sair daqui? No embalinho talvez é, hein. Que dá assim, nem no embalo. Aí, peraí. Embalda assim. Aí, ó. Vamos no embalo até lá embaixo, lá. Sobe nela. Vai, tudo em porãozinho. Vai. Vai, vai, no descido. No descido eu no embalo, hein. Aí, ó. Mano. Ó, vamos voltar ali na pracinha. Eu dou um jeitinho aqui, porque hoje você merece, hein. Vocês andam de minimato comigo? Olha esse casal. Vê se pode esse casal, gente. Olha só o que tu faz comigo. Deu um trabalho pra ligar aqui. Mas... Ixi, moreu. Mais, né? Vamos encostar aqui. Vou tentar ligar aqui o trem de novo. Meu Jesus. Não, pior que morreu aqui pra ligar um parto, né? Mas... Vamos dar uma paradinha aqui um pouco. Galera, tô aqui em casa já. Aqui, ó. A Braba tá aqui comigo, mano. E o negócio é o seguinte. Vocês viram que o rolezão foi louco, né? Infelizmente, a outra minimoto acabou dando mancada. A corrente dela escapou. Já é um problema que tem dado nessa outra minimoto minha. Ainda bem que não é só essa aqui, né, mano? Essa aqui é a nova aqui do canal. Logo, logo. Quem sabe eu não vou personalizar ela, sabe? Eu pensei em colocar, sei lá, BMW aqui e pintar ela. Não sei, galera. Eu acho que, mano, tem muita coisa que dá pra fazer nessa minimoto. Afinal, agora dá pra gente andar em duas minimotos, né? Hoje a gente andou calor e humilde, moleque. Tô emocionado que isso aconteceu. E eu quero pedir ajuda aí de quem é novo. Se inscrever no canal pra gente chegar em 13 milhões de inscritos. Quando tiver em 13 milhões de inscritos, essa motoca aqui, ó, a CB1000, vai ser trocada por uma nova moto. Então se inscreve aí e manda o canal pra todo mundo. Bom, por hoje é só. Me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui em cima. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.